Centenas de professores da capital e do interior do estado participaram da mobilização do dia D pela luta dos precatórios do Fundef. O ato público é realizado pela frente de defesa e valorização dos profissionais do magistério e da advocacia que vem realizando manifestações em todo o estado. De acordo com a presidente do sindicato dos professores de São Luís, as representações sindicais da classe de professores dos municípios do Maranhão vem exigindo a divisão dos precatórios do Fundef em 60% para pagamento dos professores e 40% para manutenção e desenvolvimento da educação. Aquilo que diz a lei 9.424 de 96, 60% dos recursos do Fundef pertence ao pagamento dos professores e é por isso que nós estamos lutando e todos os professores, hoje não existe limite de município, hoje existe unidade, todos os professores unidos em prol dos nossos direitos, em prol dos recursos do precatório do Fundef. Está marcada para logo mais às 3 horas da tarde uma audiência pública para debater o assunto na sede da OAB aqui do Maranhão. Essa tarde nós temos uma audiência pública para discutir com os professores. Essa batalha é uma batalha grande, o entendimento dos prefeitos é complicado, mas nós compreendemos que essa luta só vai existir se houver unidade entre todos os municípios e é por isso que nós estamos aqui. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio.